olha aí galera isso aqui é o vaqueiro tecla é o erivão tecla né começando a fazer show né compadre devagarzinho né devagarzinho vamos chegar lá né compadre daqui a pouco vai ser um forrozinho né compadre para nós tem um forrozinho é isso aí vamos botar para pegar né compadre aí brinca ele é uma tecla aí ó tá vendo ele já tá ali tô na porta que a gente vai conectar na caixa aqui né compadre aí como é que o pai dá aí negocinho assim ah como é que o pai vai se chama e chega vai se chama ó ó como é que o pai vai pegar mas vamos ligar agora diga o pai diga o pai quem quiser contratar nosso show né já estamos né vem comadre já estamos tocando né vamos fazer um show lá lá em promédio né lá em biquinho aí a gente é forró né mano